Nem como não gostar. Se o Enéas tivesse sido eleito hoje o Brasil, eu não sei. Eu nunca vou saber. Mas eu vou dizer para vocês o que acontece, gente. O Enéas foi ridicularizado pela imprensa, injustamente. O Brasil não estava pronto para o Enéas. Podem ter certeza disso. O Brasil não estava pronto para o Enéas. Ele não estava pronto. Uma realidade. Esquece. Ele não estava pronto. Se o Brasil vai estar pronto para um presidente nacionalista, não sei. Não sei. Porque tudo é a sociedade. O dia que o clamor bater forte na sociedade, ela vai exigir um nacionalista. O dia que o clamor bater forte, hoje eu não sei. É, Lucas. Mas acaba aqui, eu tenho que dar uns telefonemas, cara. É o seguinte, o pessoal está falando aqui do tema da live, né? Eu vejo a coisa dessa forma, gente. Eu não acho que vai haver uma dissolução da OTAN. Eu não acho. Mas é bom que a China comece a questionar a OTAN, cara. É bom que se comece a questionar. É bom que vocês comecem a questionar a OTAN. Tem 4 mil pessoas nessa live. Se 4 mil pessoas questionarem, é muita coisa, gente. É muita coisa. A OTAN vai entrar numa situação complicada agora. Porque eu mostrei para vocês a inflação. Ó, quer ver? Eu vou mostrar uma outra coisa. Vocês têm que ver também. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos achar aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui são os preços do gás. Olha essa estatística mais ao canto aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui mais ao canto. Está vendo? Ela tinha atingido o pico mais ou menos em outubro, novembro, com as manobras russas. Agora ela voltou. Ela está perto do pico de novo, gente. Está perto do pico de novo. Sinceramente, eu não acho que isso daí é um indicativo muito bom, não. A Europa vai pagar conta. A Europa vai pagar três contas, gente. A inflação, os refugiados e a OTAN. A inflação, os refugiados e a OTAN. Exatamente. O propósito da OTAN é fazer bullying com os países mais fracos e arrumar encrenca pelo mundo todo. Agora, eu acho assim, pessoal. Nós temos que fortalecer o nosso país. Agora, começa aqui na sociedade, né? Começa na sociedade. Começa com vocês. Começa com vocês. Começa com a gente. Nós estamos fazendo a nossa parte. A gente tem que escrever para os deputados. Tem que pegar no pé. Tem que trazer os caras aqui. Tem que conversar. Semana que vem tem um outro deputado aqui. Tá? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. O Enéas, ele foi uma coisa precoce. O país não estava pronto para o Enéas. Não estava pronto para ele. É uma realidade. O Enéas, na minha opinião, ele veio para ser precursor. A missão do Enéas aqui, eu acho que ele cumpriu com brilhantismo. A missão dele na Terra era ser o precursor. Tanto que nós estamos falando dele, cara. Você acha que ele morreu? Eu não acho. Ele está mais vivo do que nunca. Ele cumpriu a missão dele. Eu não tenho dúvida, Sidney. A missão de um homem não se encerra com ele mesmo. O Enéas abriu. Ele foi o precursor. Ele trouxe o discurso. Nós falamos dele quase toda live. O nome dele vem à tona, gente. Quase toda live. Você acha que um homem desse morreu? Ele não morreu. Pois é, mas ele estava há 30 anos. Só que o que ele plantou está sendo colhido agora, cara. Nós temos a oportunidade agora de colher. E tu ir para frente. Ir para cima, cara. Ir para cima. O nome dele tem que ser um símbolo. O nome dele tem que ser um símbolo. Esse aqui é um fato. Exatamente. O legado dele permanece. Eu acho que a missão do Enéas foi bem sucedida, gente. Porque nós estamos aí. Nós estamos falando dele. A gente está falando do Enéas. Entendeu? Então, você acha que ele morreu? Morreu nada, cara. Morreu nada. Morreu nada. Ele está mais vivo do que nunca. Está mais vivo do que nunca. Agora, lógico. A missão terrena dele acabou. A missão física dele, o corpo, acabou. Ele foi embora. Mas o espírito está aí, camarada. Tanto que nós estamos aqui. Estamos falando dele. Estamos homenageando ele. Vamos fazer as coisas aí, cara. Vamos fazer as coisas pelo Brasil. Esse aqui é o fato. Vamos honrar a memória dele. Ele foi injustiçado na época dele. Nós vamos desfazer essa injustiça. Nós ainda vamos fazer estátuas do Enéas. Vamos dar nome dele a escolas. Vamos fazer isso. A gente vai conseguir. Depende de vocês. A gente vai junto. Agora, vocês têm que lutar também, né, pessoal? Tchau, tchau, al astronauta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?